Quanto tempo até chegar ao salário de 5 mil dólares por mês como deve? Continuando aqui a pergunta do nosso querido Rafael R, né? Ele perguntou qual a chance do primeiro estágio ser remoto pra gringa. Você tem que ver o corte anterior, você que não viu na live. E quanto tempo até conseguir um emprego de 5 mil dólares por mês? Essa pergunta dele é a segunda, muito bom. Mandem o seu... O seu superchat pra nós aí, faça como Calvo Tutoriais, o Rafael R, que aí vira tema de live, de vídeo aqui. Eu já vou responder o seu aí, Calvo Tutoriais, mas vamos com calma, uma coisa de cada vez, né? Bom, eu tô na área aqui há 17 anos. Sabe quanto tempo eu gastei pra chegar no salário de 5 mil dólares por mês? Mais de 17, porque eu ainda não cheguei nesse salário. Tá certo? Pensando assim, você pensa salário, você tá pensando em um emprego apenas, né? Inclusive, essa é a métrica que eu uso, mano. É um emprego apenas. Se o cara faz 5 mil dólares trabalhando em 3 empregos, então o salário dele não é 5 mil dólares. É 5 mil dólares dividido por 3. Vai dar mais ou menos aí menos de 2 mil dólares em cada emprego de média, né? Inclusive, tem essa enquete que eu fiz aqui, que eu gostaria até de saber a opinião de vocês, mano. O que você prefere, cara? Deixa eu achar a enquete aqui, mano. Tá difícil, hein? Aqui, ó. Ah, não. Isso aqui eu já vi. O que você prefere? Fala pra nós aí, ó. Então, você prefere um emprego com salário de 18 mil, tá aqui, ou 3 empregos, vamos dizer, né? Que tá como contrato, que eu não vou botar no link de lá, um emprego ou 3 empregos. Não, é um contrato, né? É um contrato. Você ter um contrato que te paga 18 mil, ou você ter 3 contratos, cada um te pagando 6. Nos ambos cenários, você ganha 18. Só que um você tem um contrato só, e o outro você tem 3, né? Vejamos. Eu, na minha vida, já superei essa marca em alguns momentos. Momento bom? Porra, na época da pandemia, dava pra superar essa marca dos 5 mil dólares, né? Hoje a gente tá falando de mais ou menos 25 mil, né? Dava pra superar. Com folga. É, tranquilo. Cara, aquele tempo era bom, velho. Assim, nesse lado, né? O ruim é que o outro, você não sabia se ia morrer. Então, era a época que eu mais ganhei na vida, a época que eu mais gastei. Porque eu não sabia se ia estar vivo. Se eu já tenho certeza se eu vou estar vivo em tempos normais, você imagina, no meio de uma pandemia, eu diabético, gordo, obeso. Mano, eu não sabia se eu ia sobreviver aquilo ali. Então, o dinheiro entrava, eu gastava. O dinheiro entrava, eu gastava. Como era bom gastar... Nossa, eu vou te falar, velho. Um dos prazeres da vida é gastar dinheiro, cara. Como é gostoso você gastar dinheiro. Então, dessa forma, né? Dessa forma que o pessoal de empreendedorismo chama de escala, né? Você está meio que escalando o seu trabalho, né? Em vez de você ter um contrato só, você tem três. Você está atendendo três clientes. Dessa forma, eu acho que o cara consegue... Depois de um... Ah, mano, sei lá, velho. Eu demorei muito, porque para eu conseguir isso foi só quando o mercado estava bom. Não, estava muito bom na época da pandemia. Aí dá para fazer isso. Mas fora disso, eu não conseguia. Mesmo porque tinha o presencial também, né? Na época do presencial, como é que você fazia para ter mais de um contrato? Você trabalhava presencial lá e depois você chegava na sua casa e ia fazer o seu frila. Tá ligado? Então, mano, você já saia de casa seis horas da manhã. Chegava oito horas da noite e ainda ia trabalhar na noite, final de semana. Porra, a escravidão já acabou, né? Então, isso aí eu não fazia, não. Agora, na época do trabalho remoto, já abriu, né? Essa possibilidade aí. Então, eu acho que hoje, no mundo remoto, o cara, se ele tiver de cinco anos, sete anos mais ou menos, ele já vai conseguir. Porque o que você precisa para isso? Você precisa ter... O principal é você ter um bom currículo. Um currículo que você consiga ali... Esse bom currículo é construído com o tempo. Esse currículo que você vai conseguir ser atraente. Pensa, você está no mercado hoje que muita gente não consegue nenhum emprego. Imagina o cara que tem dois, tem três, tem quatro, né? Na época da pandemia, é diferente. Na época da pandemia, o cara que era bom, ele tinha três, quatro, cinco empregos. O cara que ele era normal, ele tinha um ou dois. E o cara que era ruim, ele conseguia um também. Porque estava muito bom o mercado, né? Esse fenômeno de você ter... Ele é perfeito para a nossa área aqui de programação, né? Por quê? Porque é uma área que, de fato, nessa época da pandemia, você via claramente que realmente faltava profissional. Porque era aquilo. O cara tinha vários empregos, velho. Não que todos fossem empregos. Mas, às vezes, o cara tinha um emprego e tinha um frila, dois, três frilas. E ele dava conta de tudo, sem ser mandado embora. Então, significa que a demanda estava alta, né? Porque em tempos, se fosse demanda baixa, não dá para o cara fazer isso, né? A demanda de trabalho seria maior. Então, como você tinha uma escassez de profissional e uma abundância de trabalhos, você conseguia fazer essa parada, né? Que era aquela mágica, velho. O cara no escritório fazia hora extra lá. 240 horas por mês no escritório lá. E não dava conta de tudo. Foi só ir para o remoto, esse mesmo cara dava conta de tudo em três, quatro empregos ao mesmo tempo, sem ser mandado embora. Esse ponto do sem ser mandado embora é importante, né? Por quê? Uma parte desse tempo que você vai acumular nesse tempo de experiência vai ser a sua habilidade de ter um bom currículo e conseguir mais vagas, mais projetos que seja. A outra parte que vem com o tempo é a sua habilidade de conseguir ser produtivo no trabalho, né? E para você ser produtivo no trabalho, tanto você conseguir entregar para não ser mandado embora, né? Como também a habilidade de negociação de prazo, que é uma coisa que eu te ensino aqui no meu curso. Curso Jovem Tranquilão, né? É um curso aí que eu ensino tudo o que eu aprendi nesses 17 anos de carreira. Inclusive, tem um módulo lá só sobre trabalho remoto, né? Ele é dividido em partes. A parte aqui, falando do mercado de desenvolvimento no Brasil, como você consegue um bom emprego nesse mercado de desenvolvimento, né? O que você tem que fazer. Como você cresce nessa carreira de desenvolvimento. E tem um outro que é sobre trabalho remoto, o módulo quatro, né? Então, são esses quatro módulos aí que eu te ensino essas paradas. Por quê? Mano, a gente está numa área que muita gente fala que vive só para trabalhar. Trabalhando como programação, que na programação o programador não vive. A gente tem todas as pessoas falando isso. Mas a minha realidade nunca foi essa. Eu sempre trabalhei só às oito horas e olhe lá. Muitos anos da minha vida eu trabalhava seis horas só no presencial com PJ, né? E nas equipes que eu fiz parte, né? Mano, era assim também. O pessoal não trabalhava no final de semana. Ninguém fazia hora extra. Era raro um ou outro. Pessoa que tinha. Às vezes tinha caso lá. Você tem muito trabalho, você faz lá no final de semana. Depois, segunda, terça e quarta, você não trabalhava. Então, você tinha umas paradas assim, né? E nesses anos fazendo isso, eu aprendi essas técnicas e trouxe aqui no meu curso para você aprender, né? E o ponto todo é... Isso vem com a experiência. Tanto a habilidade de você negociar a prazo, quanto a habilidade de você saber fazer o código ali. e saber o que você está fazendo. Imagina, eu estou há 17 anos programando em Java. Se eu tivesse há um ano só... Difícil, né? Inclusive, eu não fiquei só no Java. Eu já fui novato em Angular. Eu já fui novato em React, Scala, Kotlin. E é brutal a diferença, assim. Aquilo que eu falo. O pessoal fica perdendo tempo na faculdade lá, ensinando cálculo, análise numérica, não sei o que, não sei o quê. Se os caras pegassem para ensinar os cabos ali, as ferramentas, velho, ó... Essa ideia aqui, esses atalhos aqui que você usa, atalho de teclado. Isso aí já faz mais diferença na sua vida, na sua produtividade como programador, do que aquele monte de matéria de cálculo lá que não serve para nada, tá certo? Então, mas você precisa de tempo para isso, né? Você precisa praticar, fazer tanto aquilo na sua vida que chega uma hora que sai automático o código. Tinha uma época que eu ficava irritado, e foi por isso que eu investi no estudo aí de... desses trem aí de atalho, dessas paradas de teclado e tal, porque meu pensamento era mais rápido que meus dedos. Eu ia pensando no código e o código não saía, porque a mão estava devagar. Aí eu aprendi os atalhos... Sai o código e fala, pô, estado de flow, né? Só que para isso você precisa de muito tempo masterizando aquela arte, né? Dizem que para você se tornar mestre em alguma arte, você tem que praticar pelo menos 10 mil horas, né? 10 mil horas aqui, dividido por 6 horas por dia. Na parte da minha carreira eu trabalhei faz 6 horas por dia. Dá 1.600 dias, né? Dividido por 220 dias úteis, que eu acho que é mais ou menos isso, você tem aqui um número que não faz sentido, que eu devo ter feito a conta. Errado. 10 mil horas, dividido por... Dividido por... 10 mil horas, dividido por... Por 220? Que é a quantidade de dias? Ah, não, mano. Está errado isso aqui, velho. Vamos começar. 10 mil... 10 mil... Dividido... Espera aí, 10 mil... Nessa hora que a gente vê a importância do cálculo, né? Para você aprender cálculo, tem esse curso... Mentira, não tem curso nenhum, não. Eu que estou viajando aqui, 10 mil... Dividido por 6 horas por dia, vai me dar um total de 1.600 horas. Aliás, 1.600 dias. Dividido por 220 dias por ano úteis, a média é de 7 anos e meio, né? Para você chegar nessas 10 mil horas aí, trabalhando como programador. Claro, 6 horas é dia, porque era a minha média. Se você trabalhar 8, vai diminuir essa média, né? Mas de uma maneira ou de outra... Mesmo essas 6 horas, não era programando também, né? Era programar umas 2, 3, ali. O resto é reunião, bate-papo, conversa, vai dar uma cagada remunerada, vai almoçar, entendeu? Então, de fato, né? 7 anos e meio esse tempo. Porque aí quando você masteriza isso, as coisas ficam tão ágiles na sua vida que você consegue fazer aquela tarefa em menos tempo, né? E aí você consegue paralelizar e aí você consegue passar aí dos 5 mil dólares. Está certo? Agora o outro quer ganhar 5 mil dólares em um contrato só. Isso aí é uma coisa que eu não sei. Eu nunca consegui fazer isso. Então eu estou que nem a Tiririca. A Tiririca veio pedir voto para deputado, né? Inclusive foi o deputado mais votado. 2, 2, 2, 2 era o número dele. Depois passou para o Eduardo Bolsonaro, né? Que também foi o mais votado. Acho que muita gente fala que o pessoal ia votar no Tiririca, votava nele aí sem querer. Eu não sei de sua opinião aí. Mas o ponto todo aqui, ó. Eu não sei quanto tempo gasta. Eu, 17 anos, eu ainda não consegui. O meu maior contrato único que eu consegui é que também é foda, né? Porque se a gente for olhar, eu fiz uma live aqui recentemente mostrando os meus salários, né? Depois você dá uma pesquisada aí no canal. Corrigindo pela inflação, depois de 11 anos de trabalho, eu consegui um contrato que pagava 23 mil reais os valores de hoje. Dá quase os 5 mil dólares, né? Mas você tem que considerar uma coisa na minha carreira. Como você pode imaginar, eu sempre trabalhei em projetos mais tranquilos também. Eu nunca fui atrás do maior salário, né? Eu me lembro que nessa época do presencial aí, o que que acontecia? Eu morava na Zona Leste de São Paulo, né? E para se você não é de São Paulo, na São Paulo tem a Zona Leste e tem a Zona Oeste. E aí entra a Zona Leste e a Zona Oeste, dá umas 4 horas de carro. Tinha empregos na Zona Oeste, em Alphaville, né? Alphaville não é nem Zona Oeste, ele tá a Oeste de São Paulo, é um outro município já. Mas para você sair da Zona Leste e chegar lá, dava umas 4 horas, 5 horas, dependendo. Eu tinha um amigo, inclusive já é falecido esse amigo, que ele ia mais ao leste do que eu ainda, ele era de outro município. Tipo assim, ele era de um município ao leste de São Paulo, ele saía de lá, atravessava São Paulo, chegava em Alphaville, que era um município ao oeste de São Paulo. Então a vida dele era sair 4 e meia, 5 horas de casa, para trabalhar às 9, sair de lá às 18, e chegar na casa dele 9, 10 horas, 11 horas da noite. Essa era a vida dele trabalhando em Alphaville. Alphaville pagava muito, mas muito mais. Para vocês terem ideia de quanto Alphaville pagava nessa época aí, você conseguir alugar uma casa em Alphaville, no condomínio de Alphaville, com o salário, com os preços que tinha na época, né? Era o... Eu esqueci, é o Viva Real, né? Vamos ver quanto é que tá hoje o aluguel de uma casa lá em Alphaville, né? Porque conseguia pagar, tá? Era aquilo, você tinha o salário que na época dava 3x ali o valor do aluguel, e aí você conseguia alugar. Casa de condomínio aqui, ó. Em Barueri. Barueri que é Alphaville. Vamos ver quanto tá isso hoje para a gente dar uma corrigida aí. Tamboré, Santana do Parnaíba. Que lugar aí? Lugar bom, né? Lugar bom para você morar, velho. Ô meu Deus, hein? Quem me dera ter dinheiro para morar lá. Vamos ver aqui alugar. Já pensou, mano? Tem uma casa no interior e uma casa em Alphaville alugada? Esse aí é o meu objetivo de sucesso, é isso. Alugar uma casa na praia, uma casa na Alphaville e uma casa no interior. Tudo de condomínio. O dia que eu estiver fazendo isso aí, pode crer que eu tô rico, tá ligado? Olha o preço aqui do aluguel, né? Porque tem um fenômeno também que eu percebi, né? Depois da pandemia, essa parada lá valorizou muito. Mas olha, a mais barata aqui, ó. 8 mil mês. Não é isso exatamente? O salário que você corrigiu na época era 3 vezes 8, 24. Era 23 e pouco, né? Só que tem um ponto. Depois da pandemia, a Alphaville valorizou a níveis que ela não tinha. Você não tinha esse tipo de aluguel lá na época. Então daria para pegar um emprego lá em Alphaville, que era um local que era caro porque ninguém queria ir para lá também trabalhar, né? Só que, por outro lado, era muito legal os escritórios lá, ó. Eu não gosto de escritório não, mas os escritórios de Alphaville, cara, era legal, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para lá fazer uma entrevista, eu fiquei encantado, cara. Porque era assim, ó. Eu não sei, eu acho que é aqui, né? Você tinha... Cada esquina tinha um policial, assim, viaturas, tá ligado? Um lugar que dava uma inspiração de segurança, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui Alphaville tem vários lugares, né? Barueri. Alphaville, Barueri. É... Se você passa pela Castelo Branco, você já viu Alphaville aí, como é que ele é, né? Mas, simplesmente assim, o que me chamou a atenção na região de Alphaville que eu fui na época, que não é exatamente essa aqui, mas se você for comparar isso aqui com São Paulo, puta merda, já é outro mundo. Você pensar aqui nessa rua aqui, eu não sei como tá hoje, faz muitos anos que eu não vou lá. Mas era uma viatura em cada esquina, literalmente. Era... Não sei se é guarda municipal, ou se era uma vigilância privada, mas tinha gente armada, né? Que não era bandido. Era gente armada em toda esquina, e era gente armada que não tava lá armada pra te roubar. São Paulo você também tem. Você tem um cara armado em cada esquina, mas a diferença é que ele tá lá pra te roubar. Esses aqui, tava lá pra te proteger, tá ligado? Então, eu achei aquilo muito legal, né? Mas minha mente, ela demorou pra expandir, pra chegar nesse nível. Ora, vou alugar uma casa em Alphaville, sabe? Tipo, demorou muito. E na hora que chegou aí, já era tarde, porque aí já não deu mais tempo, né? Mas o ponto todo é esse. Na época, o salário dava pra fazer isso, né? Dava pra você fazer dessa forma. Então, a minha carreira era mais tranquila, porque eu ficava trabalhando ali nos empregos perto da Zona Leste. O mais longe que eu ia era pra Avenida Paulista, né? Porque a Avenida Paulista, ela ficava a cerca de 20 quilômetros da minha casa, eu gastava uma hora. Isso aí era, assim, era até gostoso, pra falar a verdade, porque eu fazia um caminho alternativo, né? Passava por dentro do bairro da Aclimação ali, bairro sem prédio, não tem trânsito, né? Porque o que causa trânsito não são carros, são prédios, né? Porque você tem prédio, tem muita gente no mesmo lugar, aí você faz um funil, todo mundo se desloca num andar só, depois você tem outro funil, vai todo mundo pro outro prédio. Então, se o bairro não tem prédio, aí não tem trânsito. Então, uma coisa muito útil pra você aí que dirige, mano, se você não pegar trânsito, passa onde não tem prédio, que aí você não tem trânsito também. Então, o que que acontece? Eu ganhava esses valores aí de uma maneira mais tranquila. Eu não ia trabalhar em lugar ruim, em lugar, por exemplo, a Berrine lá, era péssimo. Se eu vou sair da minha casa pra chegar em Berrine, era 3, 4 horas por dia. Então, eu trabalhava região da BC, São Caetano, Tatuapé, Avenida Paulista, todos esses locais aí que eu procurava trabalhar, né? E aí eu ganhava menos que a média. Eu lembro de uma época que eu tava trabalhando em São Caetano 15 minutos de casa, tinha emprego em Alphaville que me pagava, me pagaria o dobro do que eu tava ganhando ali na época. Então, você vê essa média aí corrigindo pela inflação, né? O meu salário de júnior na época era 12 mil reais, corrigindo pra hoje. Então, você não imagina quanto me dava o salário desse, né? Uns 30, 40 pau. Era o que você pagava na época. Por isso que eu falo que hoje, pelo menos pro programador Java, já tá ruim, porque você não recuperou a inflação. Quer dizer, eu vivi uma época que você podia trabalhar 6 horas por dia ganhando 12K como júnior. Presencial, né? Há 15 minutos de casa, tá certo? Fiquei bastante tempo trabalhando lá. Depois fui pra uma outra empresa que era meia hora de casa. Já piorou, né? Pra vocês terem ideia, o meu critério de escolha de emprego sempre foi assim. Eu passei numa outra empresa que era 45 minutos de casa e tinha essa que era 30. Eu fui na de 30, porque era mais perto. Se eu chamasse de 15, era mais perto. E aí, quando chegou no remoto, é zero, né? Então, show de bola. Pra você ter uma ideia de como que essa área é, né? Então, mano, eu acho que, véi, pra você ganhar... Eu não sei quanto tempo demora, porque eu ainda não cheguei lá nesses 5 mil dólares mensais. Mas eu sei que a minha área de Java também, ela me desfavorece, né? O Java, ele é muito bom pro Brasil. Mas pro exterior, ele não é. Tem uma pesquisa da Stack Overflow que ela mostra que a média salarial do Java é 5 mil dólares por mês no mundo. Então, é pouco, né? Você pensar que tem outras tecnologias ali que pagam 10, 12 mil dólares por mês, isso é o dobro, né? Então, eu acho que não é fácil. Pra mim, eu acho muito difícil esse caminho. Eu acho que é mais fácil você conseguir essa grana aí tendo seu emprego, fazendo freelancer, fazendo outras coisas. Aí você consegue. Mas pensa, é difícil, né? Você vai ter mais clientes pra você atender, né? Eu acho vantajoso você ter 3 de 6, porque se um dos que paga 6 te manda embora, você ainda fica com 12. Se dois manda embora, você fica com 6. Agora aqui, um de 18, se você perdeu ele, já era, zera a sua renda total, né? É aquele princípio da educação financeira chamado diversificação, né? Você tem a escala, que é aquilo, você escalar, é limitado, né? Você como profissional, é você fazendo trabalho ali, você tem uma quantidade de horas, 24 horas por dia, você não consegue escalar indefinidamente, mas você consegue mais de um. Você consegue ter um emprego, por exemplo, um frila, um emprego e dois frila, três frila que seja. Então você diversifica e aí você tem essa vantagem, né? Da segurança, é muito mais seguro, você tá distribuído ali, mesmo porque você perdeu um cliente, você tem um cliente que é chato, um projeto que você tem que ficar o dia todo em reunião, você pode sair dele, você não vai perder sua renda toda, você sai desse e foca em outros, né? Então eu acho mais vantajoso isso, mas 68% das pessoas preferem um só de 18. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então vamos ver o que a galera fala aqui, ó. O Cris, né? Complicada pergunta. Até hoje tenho preferido três contratos, porque isso dilui meu risco e não preciso ficar fazendo palco pra maluco. Menos dependência, mais poder. PS. Com um só contrato, fica totalmente exposto ao risco de uma caganeira do céu ou mercado. Exatamente. E eu queria até adicionar um ponto mais aqui de reflexão nessa questão, que é o seguinte, mano. O cara que, se você tiver um de 18 e ele quiser voltar pro presencial, fodeu. Se você tem três de seis, um de seis quer voltar pro presencial, você diz que não e fica, né? Até uma vez eu fiz um vídeo respondendo àquele Rayan Santos, né? Falando justamente sobre isso. Rayan Santos tava falando lá, ó, não, essa é a história do cara ter dois empregos, sei o que, tem que voltar pro presencial mesmo e tal. Mas você imagina bem. Se todo mundo volta pro presencial, aí é uma coisa. Mas se você tem lá três contratos, um volta pro presencial, você ainda tem dois remotos. Aquele lá você vai sair fora. Tá ligado? E se você pensar na lei da oferta que dá demanda, que é aqui que a coisa fica legal, né? Veja bem, pra um contrato compensar você largar os seus outros dois, ele teria que te pagar no mínimo 18, tá certo? Veja que essa forma também faz uma pressão o salário, você fica mais barato com a empresa. Por quê? ela pode ter uma fatia ali do seu trabalho, né? Veja aquela percepção. Ninguém trabalha oito horas por dia. Então, se você tiver oito horas produtivas, não tem demanda pra preencher suas oito horas. Então, a empresa pode contratar ali duas horas do seu tempo, três, que seja. É uma demanda parcial. Ao passo que se ela tiver que voltar pro presencial, ela vai precisar contratar suas oito horas por dia. E aí é o simples mercado, mano. Imagina essa situação. O camarada tem três contratos de seis, um deles volta pro presencial, pro híbrido. Não vou. A gente fica nos outros dois. Tá certo? Isso vai aumentar o salário também, né? Se você for ver, porque veja que... Tem uma pesquisa lá do Código Fondo TV que eles falaram a proporção. Não me lembro de quanto que era, se era 20, 30, 40% das pessoas que tinham mais de um contrato ali de trabalho, né? E veja que questão interessante. Se você tiver uma proporção grande disso, vamos supor que 100% das pessoas tem dois empregos. Se todo mundo volta pro presencial, a mão de obra cai pela metade, né? Metade daqueles empregos não vai ter mais. Porque mesmo que o cara... Aliás, todo mundo voltou pro presencial, ele vai escolher um, o outro vai ficar sem. Então aí, mercadologicamente, você vai ter que pagar mais, né? Pras pessoas, pra elas toparem ter um emprego só, né? Porque é aquilo, você tem dois, três empregos, um volta pro presencial, você só não vai. Porque ele lá perdeu você, ele vai ter que pagar mais pra poder atrair, né? Então é muito interessante esses negócios, tá ligado? Ó, o José Augusto, né? Ele é PHP, apenas um de 18k, né? Isso me dá tempo livre pra buscar outros trabalhos do mesmo nível, né? Ou superior. É, é uma outra opinião, né? Também. Ó, o Felipe falando aqui, depende, um emprego de 18k ou 3 de 6k, ou um projeto de 18k ou 3 de 6k. No caso de emprego, prefiro um só, porque pra entregar algo bom, tem que conferir regra de negócio e tentar visar crescimento de carreira. Se for projetos, os 3 projetos poderiam ser interessantes. Dependeria da duração e complexidade do projeto e capacidade de fazer gestão disso. Interessante. Ó, William Ferreira, qual é home? Todos. Só home, mano. O que não é home não interessa, né? O que não é home é só pra você pagar a conta e aprender pra achar um remoto. Ó, o André tá querendo mais detalhes. Se dá a mesma coisa, mas quais as premissas, né? Às vezes o 18k não vale a pena, dor de cabeça, e nem 3 de 6. Realmente, depende, é muito boa. Ó, o Alberto Guedes, a ideia é trabalhar menos e ganhar mais, e não o contrário. É, é um ponto a se conferir. A Juliana prefere um unicórnio. O Stanley, acho que os 3 de 6 te torna mais antifrágio, né? É difícil você perder todos de uma só vez. Nessa época aí da pandemia, aconteceu, cara. Eu tinha o meu emprego e tinha dois frilas que eu fazia, né? E os dois frilas acabaram no mesmo dia, assim, acabou, acabou. É aquilo, você tá fazendo a sua tarefa, você termina e fala, qual é a próxima? Ah, não tem, a próxima é a rua. Frilas é isso, né? Basicamente é isso. Então, aconteceu isso, exatamente no mesmo dia, cara, os dois. Ainda bem que eu tenho 3, né? Se eu tivesse só 2, tava tomado no cu. Então, eu tinha 3, aí ficou de boa, né? O Varese falando se tem algum na área de remoto. O Maxel Alves, eu nunca coloco todos os seus ovos na mesma cesta, né? Fico feliz para as pessoas serem tão boas assim. Falta concorrência. Cara, eu quero ele. O Daniel Jasmiro, né? Depende, eu gosto de dormir. Tem essa questão também, né? Veja aquilo que eu falei antes, você masterizando a forma de fazer ali e você ter eficiência e o mercado estando num bom momento, você consegue trabalhar até menos, mas dependendo do momento, né? Você trabalha até menos do que um emprego presencial lá que você gasta 14, 16 horas por causa do transporte e horário de almoço, né? É, o Leonardo faz 3 contratos de 6, como faz para gerenciar horas, né? Tipo de mim, desses contratos for time, arascou tudo. É, e depende, né? Depende muito do negócio ali. Às vezes é um freela por entrega, né? Às vezes tem outros ali que dá para conciliar. Depende. Depende do momento. Mas depende da época também, né? Hoje em dia, aquilo que eu falo, nenhum está conseguindo nenhum mais direito que girar 3. Cara, que tem mais de um hoje, olha, o cara é fora de série, meu. Como desenvolvedor front-end, eu considerar a complexidade de 1C de 18K, complexidade média de 3C de 6K cada, deveria ser de complexidade fácil, né? Com base na minha experiência, em ambos os cenários, prefiro trabalhar em 3C mais fáceis em vez de um único, demorado e complexo, especialmente quando o valor é o mesmo. Exatamente, isso aqui que ele falou é um ponto muito interessante, né? Se você tem um trabalho só que ele é mais complexo, às vezes é pior do que você ter 3 trabalhos simples que você faz com o pé nas costas, sabe? Talvez você que seja genisciante ainda não tenha passado por isso, mas quando você ganha experiência, cara, é uma das coisas mais legais que tem você fazer o seu trabalho, entregar e ele não voltar. Tipo assim, você faz o PR aprovado, vai para a que é a lá, que é a testa, vai para a produção. Sabe aquela tarefa que depois que você faz o PR e você nunca mais ouve falar dela? Imagina que todas as suas tarefas fossem assim. Essas são as melhores tarefas que tem, porque, mano, você tem um problema, você vai e soluciona a entrega. Aí você passa para outro problema, vem a novidade, né? Você tem micro doses ali de adrenalina, desse trem aí que você rola o feed, né? No seu trabalho. Por quê? Você gasta ali... Mano, a pior coisa que tem para mim é pegar uma tarefa... Mano, normalmente é assim, né? Ainda mais com as tarefas que é complicada. Meu Deus do céu, quando eu termino aqui, eu não quero ver aqui nunca mais na minha frente. Aí vem o cara e pede uma coisa no PR lá, um code review. Aí vai para o QA, acham um bug. Eu fico louco. Ah, meu Deus, mano. Eu queria tanta outra tarefa. Porque é que nem rolar o feed, ó. E é isso aqui, ó. Você está aqui na tarefa, você entregou, você veio para a próxima. Fãs interessou. Você vem para a próxima. Você vai fazendo assim. Você vai indo para a próxima, para a próxima, para a próxima e fica feliz. Você fica com esse senso de novidade, de movimento, né? Então é mais ou menos isso. Vamos ver o que a galera está falando aqui. O THX, 100 dólares, contrata uns 3 indianos para fazer seu trampo. Só entrega e recebe o salário. Esse negócio de terceirizar é complicado também, porque aí você tem que ficar passando o trabalho para as outras pessoas, sabe? Eu, puta, eu prefiro eu mesmo fazer do que eu passar para outra pessoa. Porque aí tem o trabalho de eu entender e o trabalho de eu explicar para a pessoa. Às vezes o trabalho de eu explicar para a pessoa e ter que tirar as dúvidas dela é mais fácil eu fazer, dependendo do tipo de coisa, né? Na programação, por exemplo, imagina que eu fosse fazer isso. Aí eu ia passar meu dia todo em reunião. Eu ia ficar uma hora na reunião para entender o que é para fazer. Depois uma hora em reunião para explicar para o cara. Ah, não, velho. Às vezes essa uma hora eu já fiz o que era para fazer. Então depende, né? Vamos pegar agora os temas aqui do LivePix, né? Para poder falar. Então para responder você aí, Rafael, valeu pelo seu LivePix, né? Para responder para ti é isso, bicho. com vários projetos simultâneos ali trabalhando a mais, né? Você consegue... Isso aí que eu acho com sete, cinco, sete anos aí de experiência, você consegue. Agora, ter um emprego de cinco mil dólares, um só, eu há dezessete anos ainda não consegui. Mesmo o meu mais alto salário que batia os vinte e três hoje ainda está abaixo disso, né? Então não sei. Mas eu estou estudando, eu quero chegar lá. Estou estudando, me aprimorando aí, tentando, fazendo as paradas para chegar lá. Porque o dinheiro, quanto mais dinheiro, melhor, né? É uma coisa boa que é o tal do dinheiro, né? E para você se preparar mais, vem conferir aqui embaixo nesse card que está aqui, eu sei que está vendo pelo corte, a playlist Tecnologia de Quinta, que é vídeos aí com esse tema de tecnologia, tá ligado? Tecnologia de Quinta. Clica aí no card para você continuar assistindo aí, você que está vendo pelo corte, né? Eu sei que está na live, a gente vai falar desse assunto aqui agora.